Oi pessoal, neste tutorial eu quero mostrar para vocês como utilizar a ferramenta Loom para criar as suas videoaulas. Para obter o software Loom, que é um software gratuito, você deve ir no seguinte interesse eletrônico, loom.com e na página inicial clicar na opção Get Loom for Free. Você deve criar uma conta gratuita ou você também pode vincular a sua conta Google à sua conta do Loom. Então uma vez que você for fazer o login, por exemplo, com a sua conta Google, vai aparecer então esta tela de boas-vindas com toda a política de privacidade. Você deve vir até o final e clicar em I Agree. Você deve selecionar então um papel de usuário dentro do Loom, aqui no caso vai ser como professor. E no seu primeiro acesso então você tem duas possibilidades. Você pode fazer a instalação a partir de um aplicativo para o desktop e aí ele vai ter um software instalado no seu computador ou você pode instalar também uma instalação para o Google Chrome. Ao fazer essa instalação para o Google Chrome, ele vai colocar automaticamente um plugin aqui na sua barra de navegação. Essas duas aplicações, elas necessitam que você esteja conectado à internet para que seja possível a utilização do software. Uma vez instalado o software no seu computador, basta executá-lo a partir da sua área de trabalho. No Loom, então, a gente tem três possibilidades de gravação de videoaulas. Fazer a captura de tela mais a captura da sua webcam, você vai aparecer aqui no cantinho inferior. Somente a sua captura de tela ou somente a sua webcam. Então aqui eu vou abrir uma aula em PowerPoint e vou colocar já em modo apresentação. Por que que isso é importante? Quando você começar a fazer a gravação, você não vai ter aquela parte inicial que você vai estar trocando de janela ou configurando as suas opções necessárias para gravar a videoaula. E isso evita que você tenha que fazer algum tipo de pós-edição. Então aqui eu quero mostrar para vocês a gente fazer a gravação de uma videoaula utilizando PowerPoint e eu vou aparecer aqui em um cantinho com uma captura de tela. Então eu vou vir na opção Screen mais Can. Pronto, eu já estou aparecendo aqui no cantinho. Bom, então aqui eu tenho algumas opções de alteração. Eu posso alterar o tamanho desse balão, colocar ele maior ou colocar ele menor. E eu posso também alterar entre a captura da minha imagem através da minha webcam ou clicando aqui neste bonequinho, eu posso alterar para uma foto que eu tenha, por exemplo, vinculada à minha conta Google. Então eu posso alterar entre vídeo e foto. Neste caso eu vou deixar então com a minha captura de vídeo. Uma outra opção que é importante da gente alterar é a posição deste balão de vídeo na minha apresentação. Então clicando sobre ele eu consigo arrastar sobre qualquer área da minha apresentação. Então quando você for elaborar os seus slides é importante deixar um espaço destinado onde você vai deixar reservado para colocar a sua captura de vídeo. Então posicionado corretamente onde você deseja aparecer na sua apresentação você vem e clica em Start Recording. A sua gravação ela vai iniciar a partir de um aviso sonoro. Você vai ouvir um bip. A partir da escuta deste bip, então a gravação foi iniciada. E aí você pode avançar pelos slides, enfim, fazer as diferentes explicações. Finalizada a sua videoaula, você vem aqui na lateral esquerda e clica no botão em Stop Recording. Pronto, a sua gravação de videoaula foi finalizada e o Loom vai direcionar você para o site, onde ele vai fazer então todo o armazenamento dos vídeos que foram gravados. Então a grande vantagem do Loom é que ele vai salvar automaticamente todos os vídeos gerados numa nuvem muito similar a Google Drive ou também Dropbox. Então aqui eu tenho já a visualização prévia do vídeo. Eu posso clicar e ver então este vídeo. Posso verificar ele. Eu tenho aqui um arquivo do vídeo onde eu posso copiar este link e compartilhar com os meus alunos. Ou aqui embaixo eu tenho a opção de fazer o download deste vídeo se eu quiser, por exemplo, disponibilizar o arquivo no Moodle ou fazer o upload no YouTube. Tchau. 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 Tchau.